E é dedicada ao Jésar Mendes. E então chama-se Jafamos Ingrados. Já fomos enganados outra vez. Já fomos enganados. Já fomos enganados outra vez. Já fomos enganados. É a vez que vamos no engano. Da esperança de ver algo mudado. Lá somos enganados outra vez. Que o engano está em todo lado. Outra vez. Já fomos enganados outra vez. Já. Outra vez. Já fomos enganados. Vai que não está escando. Já fomos enganados outra vez. Já fomos enganados. Vou seguir melhor que isso. Já fomos enganados outra vez. Já fomos enganados outra vez. O arredo no titano enfiado. Vai fundo na cabeça do fanguejo. Que ao ver-se de novo enganado. Eu percebo que não há doce em três outra vez. Já fomos enganados outra vez. Já fomos enganados. Já fomos enganados. Eu percebo que não há doce emros na cabeça do fanguejo. Eu percebo que não há doce em irem confiado. Legenda Adriana Zanotto Já fomos enganados outra vez, já fomos enganados Ao engano só vai quem quiser ir Pois não há tabuleta a indicar que trouxão havia que ir Os outros já foram que pensar outra vez, já fomos enganados Já fomos enganados outra vez, já fomos enganados Já fomos enganados outra vez, já fomos enganados Já fomos enganados outra vez Muito obrigada